Música Eu posso falar no passado Que meu presente Estarei em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Eu não vou viver igual a isso Eu posso falar no passado Que meu presente Estarei em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Eu não vou viver igual a isso Muitos vão dizer que era sorte Ou vão dizer que era talento Ou vão lembrar de amor O mundo só Dentro do meu espelho Eu posso falar no meu passado Que meu presente Estarei em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Eu não vou viver igual a isso Muitos ele não acreditou Que a padeira fazia parte do caminho Eu sempre andei com Deus Pois nessa vida Nunca estivei sozinho Eu posso falar no meu passado Que meu presente Que meu presente Está em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Eu não vou viver igual a isso Se ainda não encontro Se ainda não encontro Sua luz Sei que só você pode acender Vá e acredite na padeira Pois estarei aqui Pois estarei aqui torcendo por você Eu posso falar no meu passado E meu presente Está em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Que eu não vou viver igual a isso A vida me trouxe de vida Sei que foi pra me atender Eu já passei pelos pios E minha luz Vou deixar as minhas a fazer Eu posso falar no meu passado Que meu presente Está em busca do futuro Eu acredito na padeira Acende a luz Que eu não vou viver igual a isso E eu vou viver igual a isso